Gente, começando mais um vídeo de Zelda Breath of the Wild Acho que é assim que fala, mas na verdade eu nem acho que é assim que fala Eu sei que estou falando errado Apresentado por mim, Elias Cunha, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos lá? Fazer a quest mais difícil do jogo? Essa coisa é muito difícil, Fera, aviso logo Só realmente lendários mestres conseguem completá-la É um quest muito complicado Antes de mais nada, eu vou terminar a quest da Ruto Né? Já pode ter terminado no vídeo passado, mas eu estou terminando nesse Vou passar a conversa que eu não leio a conversa de jogo Eu não leio a conversa sem falar Eu só pulo a conversa que eu não falo, eu pulo E assim, eu vou deixar... Oh, oh, jabra! Divino Beast, Varruta, completa! Ah, agora vou abrir o baú aqui, né, que é meu! Olha só, não tem espaço, né? Vou jogar fora o Q aqui Vamos lá, tem outro baú aqui, ó O inventário tá cheio O que foi com esse controle aqui, velho? Ah, não é piada, brother, pelo amor de Deus, funciona o controle Eu vou jogar fora O insulto que eu tô usando Agora vai equipar esse aqui Tá aí o Rei Zora Fazer a quest agora A quest mais difícil do jogo, brother Ela requer um movimento muito secreto Muito difícil de ser efetuada Vamos lá, Diving is Beauty Vocês virem que eu pulei com muita precisão nesse pulo Esse é o segredo Agora tem o seguinte Voltar Com muita precisão Com muita calma Você vem, você vem devagarzinho pra não se cansar E de repente você Você faz o comando secreto E volta E volta E volta Eita pão, quase que eu caia Diving is beauty Completo Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário Like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo